Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai Que contratou o Todd Wilson para ser o capataz Eu vi um copo tomar banho E o tamanho da sua mala era demais Além disso era demais, eu virei gay E assumi a arte da perastia E pude um dia então sorrir Perdi o Wilson em casamento E o jumento aceitou A lua de mel foi no Egito E eu fui pra cama e eu vi um grito E eu disse, ei, vai devagar amor Não vai com força, ainda sou moço E não quero ser tesouro Grita-te como uma menina Jazelina, por favor Perdi o Rambo com sua bazuca na minha nuca E eu disse, vai Esprega a mala na minha cara Vai pra frente e vai pra trás Pra malona eu dei um grito E caleta, eu bonito Ai o Wilson vai Ai o Wilson vai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai...